Hoje eu estou trazendo um vlog diferente, depois de muito tempo, eu resolvi falar sobre esse assunto, eu precisava de um tempo, eu precisava começar o projeto, começar os vídeos, me sentir mais forte, e eu acho que a entrega desse final de semana, conseguir entregar, participar de um projeto, entregar uma arena de games, eu até coloquei aqui desse lado o crachá, que me deu muito orgulho para mim, ele vale tanto quanto qualquer outro troféu, qualquer outra conquista, se não for a conquista mais gratificante que eu tive na minha vida, e eu trouxe esse vídeo para falar sobre um assunto que eu sei que é muito delicado, muita gente não fala, muita gente não quer falar, muita gente se esconde, mas eu me senti na obrigação de falar e trazer esse assunto, que é a depressão, depressão, ansiedade, mas principalmente a depressão, eu sei que no nosso mercado, não só no nosso mercado, mas na nossa sociedade, muita gente lida com isso, muita gente passa por isso, e às vezes você nem imagina. É um assunto difícil, porque ao longo desses últimos anos, eu fui desenvolvendo depressão e eu não percebi, é uma coisa que vem, que por mais resiliência, por mais força de vontade, por mais gaulês que você quer ser, é uma coisa que eu não percebi, que eu não fui me dando conta e foi me sugando aos poucos, eu sempre fui o cara que tive à frente dos principais projetos, das coisas mais ambiciosas em relação ao esporte eletrônico no Brasil, e nesses últimos anos eu fui percebendo que eu conseguia conquistar o objetivo, que eu conseguia tocar e mudar a vida de muitas pessoas através do esporte eletrônico, mas dentro de mim tinha alguma coisa que me deixava, não é triste, mas não me completava, eu não conseguia achar o sentido de tudo isso, e aos poucos a depressão foi me tirando muita coisa, quase tudo. E nesse ano de 2017 foi quando realmente eu tive um baque muito grande, minha vida sempre foi difícil, sempre foi complicada, vocês sabem aqui no canal, vocês sabem quem acompanha, eu sempre tive uma vida complicada, só que esse ano veio à tona muita coisa, muito passado, muita história familiar, muita coisa profissional, muitas coisas que simplesmente me destruíram por dentro, e eu achei que eu era capaz de suportar tudo isso, eu achei que eu era capaz de lidar com tudo isso, de ser guerreiro, de ser valente, mas a depressão ela é maior do que isso, a depressão ela te consome, ela te destrói, ela tira seu brilho, ela faz com que você se afaste das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama, ela faz você perder o contato com as pessoas, com essas pessoas e com os seus amigos, então aos poucos você quer um negócio que vem na sua cabeça, que vem, que machuca, que todo dia você acorda, todo dia você para, você pensa, por que que eu estou aqui, por que que eu estou vivo, por que que não faz sentido, é uma coisa muito difícil assim, hoje eu consigo falar sobre isso, espero não me emocionar, mas hoje eu consigo falar sobre isso, falar sobre esse assunto, e eu sei a importância desse vídeo, eu sei a importância de falar sobre tudo isso, porque mais uma vez, não é uma questão, eu sempre falo, as coisas que eu passo não é prática, as coisas que eu falo não são só teoria, as coisas que eu falo são o que aconteceram comigo realmente, eu não estou contando a história de outra pessoa, eu não estou trazendo outra pessoa para esse vídeo, eu poderia, eu sei que tem mais pessoas nessa mesma situação, e eu espero que essas pessoas entendam, que falar sobre isso é nossa obrigação, principalmente das pessoas que passaram por isso, porque só a gente sabe qual é o real sentimento de você poder conquistar tudo, ter tudo, mas aquilo não te completar, você viver numa vida onde você tem, é uma, é uma, é muito difícil, você acorda, você se sente no mesmo dia, todos os dias, você não consegue realizar as coisas, você não se acha suficiente capaz de realizar as coisas, você tem medo, você tem angústia, você tem ansiedade, isso destrói e acaba com tudo, e você não acha uma razão, e eu não estava achando mais uma razão, para, para continuar, para ter forças, e foi justamente há dois meses, dois meses e meio atrás, que tudo explodiu, que eu já tinha até gravado o curso, eu gravei o curso, foi, foi algo assim que, foi uma, uma terapia, porque eu gravei o curso no momento mais difícil da minha vida, eu sabia que eu tinha tudo aquilo dentro de mim, para passar para todo mundo, mas sabe quando você veste uma máscara, quando você sabe que você tem tudo dentro de você, e o curso foi a melhor coisa que eu fiz ali, está todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento, mas dentro de mim, aquilo não, não estava bem definido, eu não conseguia encontrar a alegria para fazer as coisas, e aí você some, você some, assim como eu sumi, nos últimos anos, mesmo realizando, mesmo, eu resolvi simplesmente ir para trás dos, dos bastidores, e continuar realizando, mas não é esse meu desejo, eu sempre estive na frente, eu sempre, tive, não só nos bastidores, mas eu sempre estive ajudando as pessoas, e fazendo, e mostrando, e tentando dividir o conhecimento, e nesse ano, as coisas explodiram para mim, já estava vindo de vários anos, e eu não vou entrar no mérito do que eu passei, ou quais as dificuldades, mas foi bem pesado, eu estou há quase dez meses sem falar com a minha família, profissionalmente, nos negócios, as coisas também, não era a relação de dinheiro, mas era a relação de, de você não estar se encontrando mesmo, e trazer um monte de coisa à tona da sua vida, que aconteceu do passado, que você vai guardando dentro de você, e uma hora a vida vai te cobrar em relação a isso, e ela te cobra muitas vezes através da droga, da depressão, então, eu sei da importância, eu sei o quanto, muita gente passa por isso, porque eu fui estudar o assunto, eu fui estudar você, é algo que hoje, é a doença que mais consome, é a doença que mais atinge a população, hoje eu estou sendo medicado, pelo doutor Luiz, e ele me passou alguns dados, alguns números do congresso, que é muito importante eu passar aqui para você, para você entender a real situação de tudo isso, o responsável pelo congresso é o doutor Wagner Gattaz, que ele é diretor do Laboratório de Neurociências, e ele é o professor titular e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, então, hoje ele é a referência, e ele trouxe, são dados desse ano, ele trouxe que 29% dos anos de vida perdido por doenças, são relacionadas às doenças neuropsiquiátricas, que envolvem a depressão, para você ter uma ideia, o câncer é só responsável por 11%, a gente está falando de três vezes mais anos perdidos de vida por causa da depressão, e de doenças neuropsiquiátricas do que o câncer, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem algum transtorno mental, e dentro desse transtorno a gente tem a depressão, só no Brasil 23 milhões, ou seja, 12% da população precisam de cuidados relacionados à saúde mental, o custo global de doença mental, ele passou de 3 trilhões de dólares em 2017, e para você ter uma ideia, o custo para erradicar a fome por um ano custa 30 bilhões de dólares, ou seja, o custo do tratamento da doença mental, em um ano, a gente pode erradicar a fome no mundo inteiro, por um século, então é um assunto que quase ninguém fala, quase ninguém lida, quase ninguém trata, mas olha o tamanho disso, um ano de tratamento, um ano de custo de tratamento, para tratar essas pessoas que sofrem desses problemas, poderia resolver a fome no mundo por um século, então tem muita gente, eu procurei conteúdo, eu procurei conhecimento, e são poucas pessoas, poucas pessoas que tem o poder de tocar as outras pessoas, e que passaram por isso, porque você se esconde, essa doença você se esconde, você tem vergonha, você tem muito problema, a depressão é a maior causa de incapacidade, entre as pessoas de 15 a 44 anos, 86% dos pacientes tratados com antidepressivo, eles melhoram sua produtividade, ou seja, a gente chega em quase 90% das pessoas, que tem algum problema relacionado a isso, quando ela é tratada, quando ela se torna um paciente tratado, ela melhora sua produtividade, e de 42% a 48% das pessoas com depressão, elas não foram diagnosticadas, ou seja, metade das pessoas que hoje sofrem de depressão, elas não foram diagnosticadas com isso, que era o meu caso, até dois meses e meio atrás, quando eu decidi tirar minha vida, quando eu decidi encerrar tudo, quando eu decidi que não fazia mais sentido, e um anjo apareceu e me ajudou, me salvou em relação a me levar para o hospital, e eu contar a minha história, a minha história real, porque aqui eu estou contando o que eu passei, mas eu contei a minha história, tudo o que aconteceu, e na sala tinha um psiquiatra, quando eu vi tinham dois, três, quatro, e aí eles me diagnosticaram com uma depressão bem severa, uma depressão bem complicada, e no dia seguinte eu fui no Dr. Luiz, e ele me deu o mesmo diagnóstico, e aí eu comecei esse tratamento, que já estou há dois, três meses, e vai durar dois anos, e nesses dois, três meses minha vida mudou, vocês sabem o quanto minha vida mudou, o quanto hoje eu me incluo dentro desses 86% dos pacientes tratados com antidepressivos, que melhoram a sua produtividade, então eu sei que dentro do nosso cenário, eu sei mesmo que dentro do nosso cenário, é muito puxado, é muito complicado, as pessoas exigem, as pessoas demandam, as pessoas pedem, o público pede, os fãs pedem, as empresas, o time, os companheiros, todo mundo pede, você se cobra, e é muito complicado lidar com isso, a gente veste uma máscara social, falando, e aí, está tudo bem? Está tudo bem, sempre está tudo bem, mas como eu te falei desses números todos, muita gente não está bem, e eu acho que faz parte, é meu dever, depois de passar por tudo isso, compartilhar isso com vocês, e falar que você não está sozinho, falar que se você sofre, ou se você conhece alguém que sofre, que tem esse tipo de problema, é um problema que atinge muita gente, só que é um problema que tem solução, é um problema que, hoje eu consigo gravar um vídeo desse, olhando para você e falando que tem solução, eu sou a prova disso mais uma vez, eu fiz o curso no momento mais difícil da minha vida, eu ajudei a fazer a arena de games, da maior Comic Con do planeta, no momento de mais dificuldade da minha vida, mas tudo isso, porque eu tinha um tratamento, porque eu formei uma equipe, porque eu estou me cuidando, e graças a tudo isso, hoje eu consigo ser uma pessoa mais forte, pela primeira vez, em muitos e muitos anos, eu nem lembro o quanto, eu nem lembrava, qual tinha sido a última vez, que eu tinha tido um sentimento, tão satisfatório, quanto eu tive nesse final de semana, depois que terminou o evento, depois que eu vi tudo que a gente realizou, tudo que a gente alcançou, porque era isso, às vezes eu criava um projeto incrível, eu participava de um projeto sensacional, nesses últimos anos, eu fui fundador da Seleção Brasileira de Games, da primeira agência de transmissão de esporte eletrônico do país, do primeiro evento relacionado a esporte eletrônico no país, da maior arena de games do mundo, e nada disso me completava, nada disso me preenchia, e esse final de semana, eu me senti finalmente completo, e eu sei que isso é graças ao tratamento, isso é graças à ajuda, isso é graças a uma equipe, isso é graças ao conhecimento, que eu estou passando para você aqui, tem uma pessoa que tem um canal no YouTube, ele faz várias coisas, ele é o Pedro Amaral, e eu encontrei um vídeo dele, eu vou deixar na descrição, eu encontrei um vídeo dele, falando justamente disso, dessa parte de depressão, ele tem uma história, eu tenho outra, mas foram um dos poucos vídeos que eu encontrei, e eu achei fundamental pegar, inclusive do vídeo dele, alguns tópicos, que eu acho que esse é o grande espírito, a gente dividir o conhecimento, então pegar alguns tópicos, onde se você se sentir, se você ver que você completa, pelo menos três, quatro, ou que todos eles, quando eu vi esse vídeo, eu vi que todos eles, todos esses tópicos, eu fiz um checkzinho, e se você se preencher, fazer a mesma coisa, listar esses tópicos, e se encontrar nessa situação, aí só tem dois caminhos, que é procurar ajuda, ou o outro, é o final da linha, os tópicos são, se você tem humor depressivo, ou irritabilidade, que era o que eu tinha, falta de interesse, ou prazer em atividades, que antes eram agradáveis, antes eu me agradava com tudo, eu via felicidade em tudo, e eu já não estava vendo mais, se você tem essa falta de interesse, ou prazer, você dá um check nisso também, desânimo, falta de energia, e cansaço excessivo, você acordar, você dormir oito, dez, doze horas por dia, e acordar cansado, e não encontrar motivo, pra continuar, era o que hoje, vocês viram, vocês estão acompanhando, durante o evento, eu dormi três, três horas e meia, quatro, quatro horas e meia, no máximo por dia, e eu tinha motivação, tinha gana, tinha vontade de viver, tinha vontade de lutar, graças ao tratamento, então se você tem esse desânimo, essa falta de energia, esse cansaço excessivo, também, toma cuidado com isso, dificuldade de concentração, cansaço mental, e esquecimento, era o que acontecia comigo, o tempo todo, alteração do sono, e do apetite, eu não conseguia dormir, ou eu dormia demais, e eu tinha, uma compulsão, por comida, eu cheguei a pesar, 132 quilos, 132 quilos, hoje, eu estou com, 85, 86, alguma coisa, porque eu não estou, nem mais me pesando, mas eu estou bem, e grande parte disso, era por causa do apetite, ou você para de comer, ou você come demais, que aí tem a ver, com ansiedade também, eu descontava muito, na comida, então, esse é um ponto, para você, ficar, bem atento, isolamento social, e familiar, no meu caso, eu tive um isolamento familiar, pelas condições, pelas questões, que aconteceram, esse ano, na minha vida, que envolviam, as pessoas da minha família, e eu estou falando, isso aqui, eu estou há muito tempo, sem falar com eles, talvez eles vejam, esse vídeo, eu sei, que um dia, eu vou, estar bem comigo, e conseguir, lidar com isso, porque, eu vou ter que lidar, com isso, em algum momento, mas antes disso, eu estou cuidando de mim, que é o mais importante, e o isolamento social, foi o que, foi acontecendo, os amigos, te chamam, você está nos lugares, e aos poucos, muita gente da comunidade, vai ver esse vídeo, e vai entender, porque, aos poucos, eu fui me afastando, eu fui me isolando, eu fui deixando de ir, de fazer as coisas, que eu queria fazer, que eu tinha vontade, justamente, por causa desse problema, um outro tópico, é a falta de motivação, você não encontra, por mais que você, realize, você, tem uma falta de motivação, que é a motivação, para correr, que é a motivação, para lutar, que é a motivação, para trabalhar, que é a motivação, para você fazer, qualquer coisa, na sua vida, ansiedade, insegurança, sentimento, desespero, vazio, esse tópico, aqui, ele resume, praticamente, o que era, minha vida, antes do tratamento, e o que estava sendo, nos últimos anos, viver a ansiedade, viver a insegurança, viver um sentimento, de desespero, de vazio, do porquê, que tudo isso, está acontecendo, porque que os dias, todos os dias, parecem iguais, porque que você consegue, conquistar as coisas, mas elas parecem, não significar nada, para você, nada, nada, você pode ser, campeão brasileiro, você pode, ganhar o seu primeiro campeonato, você pode, estar com a mulher, que você ama, você pode, fazer qualquer coisa, e nada disso, te completa, nada disso, é um sentimento, de vazio, e de desespero, que é, é muito grande, dores, e problemas físicos, não justificáveis, por outras condições médicas, eu vivia tendo problema, era dor nas costas, eu fui parar no hospital, várias vezes, e, em nenhuma delas, eu conseguia ser diagnosticado, porque eles falavam, que não tinha, nenhuma justificativa, ou condição médica, aparente, mas eu sentia dor no corpo, eu sentia dor nas costas, eu sentia dor na cabeça, eu sentia uma dor no peito, muito grande, e nada disso, era justificável, todo o meu, status ali, médico, era normal, mas eu tinha tudo isso, um outro tópico, é o pessimismo, ideias de culpa, baixa autoestima, falta de sentido na vida, inutilidade, e fracasso, é, muita gente fala, muita gente me pergunta, o porquê, como lidar com isso, como lidar com o pessimismo, insegurança, fracasso, eu lido com isso, minha vida inteira, mas, hoje eu lido, com uma forma diferente, hoje eu lido, de um outro jeito, graças, ao meu tratamento, como eu falei, eu comecei há pouco tempo, tempo, mas, é um tratamento que, vai, durar dois anos, dois anos e meio, três anos, quanto tempo precisar, mas é algo que tem, me fortalecido, e me ajudado, e, o último tópico, é ideias de morte, e de suicídio, que é o que eu falei, que é o final da linha, então, eu espero, realmente, eu vou deixar, na descrição desse vídeo, eu espero realmente, poder ajudar, dizer, que você não está sozinho, em relação a tudo isso, que pessoas, não só como você, não só como eu, mas muitas pessoas, passam por isso, todos e todos os dias, e lutam sozinhos, muitas vezes, não encontram material, não encontram alguém, não encontram uma história, não encontram, é um tabu, falar sobre isso, e, se eu conseguir ajudar, uma pessoa, assim que eu falo, em todos os meus vídeos, se eu conseguir, ajudar uma pessoa, está tudo feito, está tudo certo, missão cumprida, conseguir gravar esse vídeo, que me mostra, porque eu, eu tinha muito medo de gravar, de quando eu fosse gravar esse vídeo, eu consegui gravar esse vídeo, conseguir respirar, conseguir passar a mensagem, que eu queria passar, e eu espero que você, mostre, que você, procure ajuda, se você estiver dentro desse caso, ou que você compartilhe, com um amigo seu, com alguém, que você está percebendo, porque faz parte, a nossa obrigação, assim como é a minha obrigação, eu me senti na obrigação, de gravar esse vídeo, para ajudar, nem que seja uma pessoa, é a sua obrigação, fazer sua parte, e mostrar, que tem cura, tem tratamento, é algo que pode salvar, a vida de muitas, e muitas, e muitas pessoas, e tornar o mundo, um lugar muito melhor, que é, esse é o espírito, esse é o ideal, essa é a batalha, que a gente faz, todos os dias, conseguir, fazer as coisas, com alegria, conseguir gravar, um vídeo desse, sorrindo, depois de tudo isso, depois, de, eu não venci, eu sei que eu ainda não venci, mas eu vou vencer, e eu quero que mais pessoas, assim como eu, vençam isso, e provem, que, a gente tem um porquê, de estar aqui, a gente tem um porquê, de existir, e que não é uma doença, não é uma situação, que não é a depressão, e nem a ansiedade, que vai fazer, com que a gente pare, eu sou a prova disso, eu sou a prova viva disso, e eu espero, e eu sei, que existem, muitas e muitas outras, provas vivas disso, e a gente está junto, muito obrigado, do fundo do meu coração, e, qualquer pessoa, que estiver nessa situação, conta comigo, porque eu sei, o que você está passando, eu sei, o quanto é difícil, e eu estou aqui, dizendo, que você não está sozinho, obrigado, e grande abraço. E aí, Obrigado.